Até quarta-feira, os contribuintes que não acertaram suas contas com o Estado devem protocolar o pedido na Procuradoria-Geral. O contribuinte tem até o próximo dia 10 para solicitar precatórios para fazer quitação de dívidas. E para tirar essas dúvidas, ao meu lado está o Fernando, que é Procurador do Estado. Fernando, quais são essas dívidas que os contribuintes podem estar quitando? Olha, a Procuradoria-Geral do Estado, conjuntamente com a Receita Estadual, está convocando aqueles contribuintes que realizaram parcelamento de tributos estaduais agora em meados de 2012. E que optaram por uma modalidade especial de parcelamento que possibilita a quitação de parte desses valores com compensação de precatórios. No caso, se o contribuinte não regularizar, o que pode estar acontecendo com ele? Olha, o contribuinte tem até dia 10 de outubro, quarta-feira próxima, para apresentar esse requerimento de compensação. E caso ele apresentar esse requerimento fora do prazo, ele vai perder essa faculdade de poder compensar esses valores com os precatórios. A documentação necessária, quais são? Olha, o pedido deve ser instruído com uma documentação e o rol desses documentos pode encontrar no endereço na internet www.pge.pr.gov.br, num link denominado Conciliação de Precatórios e Informações Gerais. Lá o contribuinte vai poder ter acesso ao passo a passo para a instrução desse requerimento. No caso, aqui em Moarama, em que localidade que eles têm que estar em caminhão? Isso, esse requerimento deve ser feito por escrito e assinado por advogado e deve ser entregue na Procuradoria-Geral do Estado, em Moarama, na Avenida Rio de Janeiro, número 4503. O nosso horário de atendimento na parte da manhã é da 8h30 ao meio-dia e na parte da tarde é da 1h30 às 6h. Ok, Fernando, obrigada por essas informações. Rafaela Chuinka, para o P Notícias.